Olá galerinha aqui, quem tá falando é o cantor e o compositor de Darlan Tô passando aqui pra pedir pra vocês Escrevendo o canal do meu amigo Geraldo Cabal Canto Lá do Mato Grosso do Sul Geraldão tem vários vídeos aí no canal dele É falando da beleza, da cultura que tem lá no Mato Grosso do Sul É nóis Geraldão, tamo junto Abração meu querido Geraldão vou mandar uma música que é composição minha Espero que você goste Faz mais de um mês que ela foi embora A minha vida agora é só de bar em bar Quando penso nela o coração chora Eu não vejo a hora dela voltar Passou um mês e o arroxe cruz Meu coração não se acostumou com a saudade dela A minha vida agora é só sofrer Só fico por aí dos bares a beber Pouco de amor por ela Carçom, traz uma bebida aqui na minha mesa Hoje eu vou afogar a tristeza Vou beber e chorar por ela Carçom, traz uma bebida aqui na minha mesa Carçom, traz uma garrafa aqui na minha mesa Hoje eu vou afogar a tristeza Hoje eu vou afogar a tristeza Vou beber e chorar por ela Carçom, por favor me traz mais uma saideira Não deixa a falta bebida nesta mesa Estou sentindo a falta dela Carçom, traz uma bebida nesta mesa Carçom, traz uma bebida nesta mesa